Eu vou ser uma youtuber muito mais famosa do que você, Rodrigo! Eu que vou, mamãe! Eu quero saber, quantos inscritos você tem? Eu? Quando você tem? Eu tenho 19 mil! E você? Não sei! Você tem mil! Mil! Eu sei! Você tem somente mil! Eu vou gravar e eu vou começar gravando sabe o quê? Murder! Eu também gravei! Eu tô gravando Murder! Você está gravando? Você viu o quê? Eu já tô editando! Já tá editando! Você é muito rápido! Você é mais rápido do que eu! Eu quero só ver! Olha lá! Você tem mil inscritos e 550 de dinheiro! Ai, eu vou descansar um pouquinho! E 100 diamantes! Ah, é verdade! Você tem que manter a sua alimentação boa, descansado, feliz! Tá! Tá bom? Vamos lá! Agora eu vou ganhar uns inscritos, mas enquanto isso eu vou dormir! Eu vou gravar Murder 2! Murder 2! É! Eu já tenho outro jogo liderado! Lero, lero, lero! Ok! Agora eu ganhei mais inscritos! Ah, ganhei! É! Eu vou gravar Cops and Robbers! Isso! Eu tô muito, muito... Eu ganhei mais 3 mil inscritos com esse vídeo! Foi muito legal! Muito legal! Eu espero que todo mundo deixe like no meu vídeo! Porque eu quero ser uma youtuber muito famosa! Tá, eu preciso ficar um pouquinho mais, né? Deixa eu dar uma jogadinha aqui... Ah, tá! Ok! Ok! A minha edição não ficou muito boa! Ficou meio meia boca aqui, viu? Acho que eu não editei muito bem! Eu tenho 22 mil inscritos! Eu já comprei um microfone melhor! Sabia? Nossa! Já comprei um monitor melhor! Porque quando você melhora as suas coisas... Sabia que você vai ter mais sucesso nos seus vídeos? Ah, você tá ganhando muitos inscritos! 90! Tudo isso... Vou beber um leitinho! De dinheiro, né? De dinheiro inscritos, você tá com 3 mil e pouco! Sim! É! Agora, eu vou fazer o seguinte... Eu vou lá na loja e ver se eu consigo comprar alguma coisa! Sim! Pra melhorar! Você vai gravar outro vídeo? Eu já tô! Nossa! Você quer fazer muitos vídeos, não é mesmo, Rodrigo? Sim! Tá! Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui! Eu posso melhorar meu computador! Ok! Eu vou gastar todo o meu dinheiro no melhor PC! Porque aí meus vídeos vão ficar muito, muito, muito tops! Porque meus inscritos merecem! Tá legal! Vou pra minha casa gravar um vídeo! Eu preciso ir pra... Onde é que é a loja? A loja é ali, ó... Melhorias! Ah, tá! Chega tudo! Mas eu já indo pro telemóveis! Telemóveis! Você vai ter seu primeiro celular! E aí você vai poder fazer vlogs, sabia? É! Vai poder contar tudo da sua vida! Tá! Eu vou dormir um pouquinho! Porque quanto mais descansada eu tiver, com menos fome, menos entediada... Eu vou fazer vídeos mais legais pros meus inscritos! Eu comprei um monitor novo! Uau! Eu já tenho 35 mil inscritos! Pois é! Pois é! Eu tô muito feliz! Porque eu tenho muitos inscritos! Tá! Agora que eu tô tudo top aqui, eu vou fazer um vídeo! E... Com o meu novo computador! Onde é que é? Incrível! Meu vídeo ficou incrível! Onde é que é? Eu não sei! Onde é que é no quê? Pra eu pegar e colocar meu PC novo! Ele não tá ainda? Onde é que é? Ele não entra sozinho aí? Acho que não! Eu acho que sim! Eu acho que já é automático! Ele já é automático! Ah! É, o meu já tá aqui já! Ai, que legal! Agora sim! Agora vai ficar perfeito! Eu vou ganhar muitos inscritos! Eu tô dormindo! Que sono! Também! Peraí! Eu preciso ver uma coisa! Deixa eu ver um negócio! Que eu tô indo dormir! Ui, a 94! Deixa eu dar uma olhada! Parece que não... Preciso dormir! Você vai dormir? É, eu preciso me divertir agora! Ah, tá! Entendi! Olha, ali atrás tem... Falando sobre o próximo... A próxima geração de um computador! Tá legal! Ah, e depois... Sabia que você pode comprar casa melhor? Nossa! Pois é! Ah, deixa eu ver o que eu vou virar no arzinho! Ok! Tá legal! Eu tenho 41 mil inscritos! Lero, lero, lero! Eu sou muito famosa! Não, não, não... 100% jogar na cara! Tudo bem! É só você fazer muitos vídeos! Cada vez vídeos melhores! 98%! Nossa! Aí sim! Ah, 68% agora! Você já está editando muito bem nos seus vídeos! Vou gravar Murder! Meus inscritos gostam de Murder! Gostam? Gostam de Murder! Que jogo vocês mais gostam, galera? Eu gosto bastante de Murder! É, o Rodrigo... Olha, eu gravei e foi épico! Foi uma das melhores gravações que eu já fiz! Hum, a edição falhou um pouco! Ok! Preciso comer! Ok! Minha edição tá legal! Eu não vejo a hora de chegar em 50 mil inscritos! Sabe por quê, Rodrigo? Porque eu vou poder ter meu primeiro celular! Sabia? É um Nokia! Parece um Nokia, vai! Não fala mal do meu Nokia! Não fala mal do meu Nokia! Gente, ele tá falando mal do meu Nokia! Eu tô brava, hein? Eu vou dizer que parece um Nokia! Era o que meus 50 mil inscritos me proporcionou! Só deu pra isso! O vendedor da loja falou que eu preciso de mais inscritos pra ter um computador... Eu tenho mais um novo jogo! Sim! Eu vou gravar um vídeo! Um novo vídeo! Eu comprei um microfone de 2.600! Ah, legal! Já já vou fazer umas comprinhas também! Já já veio... Mãe, ao invés de você ficar clicando, dá pra clicar nos traquinhos! Ah, é? Com o mouse! Mas é mais rápido, eu acho, que... Digitar! Beleza! Ok! Gravei meu vídeo! Brilhante! Tá legal! Vou na loja fazer umas melhorias, porque eu tenho um dinheirinho aqui... E melhoria é sempre muito bem-vinda, porque todos os meus inscritos merecem! Ok! Tá bom! Tá bom! O que que você fez, mais ou menos? É... Um negocinho aqui, né? Na hora de editar... Eu tenho 10.000! Deixa eu ver o que que eu posso comprar... Vou comprar uma câmera melhor! Uma câmera? Uma câmera! Beleza! Ah, peraí! Comprei uma câmera melhor... Tô pobre! Tô pobre, mas eu tenho uma câmera melhor! Ok! E eu tenho 62.000 inscritos! Olha! Dá-me doce! 62.000! Eu sou muito famosa! Muito, muito! 100% na edição! Ô, o quê? 100! Agora foi a edição! Acho que eu vou pedir pra você editar os meus vídeos, Rodrigo! Você tá editando muito bem! Só que você tem que pagar todo o seu dinheiro! Ô, louco! Mas aí não sobra nada pra mim! Aí é sacanagem! Aí é sacanagem! Ih, comentário ruim, não! Tá, vou gravar esse house! Ai! Não! Tá legal! Vou fazer clicando como o Rodrigo disse! Incrível! Agora eu vou tentar fazer a minha melhor edição! É! Tô tentando! Ah, não! Não! Eu não tô sabendo editar muito bem! Eu preciso de um editor de vídeo muito bom! Legal! Acho que agora eu vou ganhar muitos inscritos! Enquanto isso, eu vou dormir um pouquinho! Porque meu vídeo está carregando! Ai! Eu tô com fome! Deixa eu ver tudo que tem aqui nessa geladeira! Hum, panquecas! Mas tem que pagar! Tem que pagar! Tudo tem que pagar, Rodrigo! Nada nesta vida é de graça! Legal! Esse vídeo meu deu 66 mil visualizações! E eu ganhei 10 mil inscritos nesse vídeo, Rodrigo! Ah, peraí! Vídeo fake! Isso foi tão bom! Esse vídeo é tão mal! Desculpa aí, mãe! Não tem graça! É isso, Rodrigo! Quem... Quem tá falando mal, você apaga o comentário! Não deixa eu falar mal, Rodrigo! Eu fiquei olhando pra você e não gravei meu vídeo direito! Não acredito nisso! Minha edição tem que ser muito boa! Ai, quase! Quase edição perfeita! Ai, ai, ai! Enquanto isso, como sempre, eu vou... Me divertir um pouquinho! Eu vou dormir! Eu durmo, vou me divertir! Eu acho que minha cama é melhor que a sua! Por quê? Minha cama tem dois travesseiros, ela é maior! A minha é só tipo... não sei o quê! É, tipo uma cama de solteiro! Legal! Fazendo a gravação perfeita, porque a galera merece! E agora eu vou tentar editar o meu melhor vídeo! Beleza! Ai, eu não vejo a hora de chegar em 100 mil inscritos! Olha! Uau! Esse vídeo ficou muito bom! Ficou, né? Ficou! Quantos inscritos você já tem? 33 mil! Hum, entendi! Entendi! Sabe quantos eu tenho? Hum! Peraí, deixa cair os inscritos desse vídeo que eu acabei de postar! E já foi um sucesso, Rodrigo! Que eu já te falo quantos inscritos eu tenho! Sabe quantos inscritos eu tenho, Rodrigo? 93 mil! Uia! Pois é! Pois é! Eu tô famosa no YouTube! Eu vou gravar mais um vídeo! E aí eu acho que eu vou ganhar a minha primeira placa do YouTube! É, eu acho que eu já vou ganhar a minha placa de 100 mil inscritos com esse vídeo que eu vou postar agora! O meu PC estragou! Não! Isso é injusto! Vou arrumar! A galera não pode ficar sem vídeo! Eu arrumei! Vou gravar um Murder! Beleza! Você não tem outro jogo ainda disponível? Tem? Eu tenho dois! Ah, você já tem dois e eu tenho três! Quase, vai, tempo! Um pouquinho de tempo! Isso que dá ser um YouTuber de sucesso, né? O carinha lá com a... É, é o Murder! É o Murder! Você tá vendo aí, né? Olha aí, travou, né? É o Murder! Legal! Meu vídeo, será que foi um sucesso? Será que eu vou ganhar meu primeiro... Minha primeira placa do YouTube? Será? Sabe! 10 mil? 11 mil? 12 mil inscritos! Yes! Olha lá! Mamãe Family! 100 mil! Yes! Eu já recebi! Meu Nokia! Você já tem seu Nokia! Já? Já tenho meu Nokia! Nem precisa pagar! Sim, você já fez por merecer! Você tem muitos inscritos! E aí você já tem! Ai, que legal! Tô com fome! Você tá me louca! Mereço tomar um leite! Agora eu tenho Blocks Heaven Sim, eu tenho um novo jogo E agora sim Vamos fazer um vlog Então pessoal Ou melhor, vamos finalizar esse vídeo Esse foi o vídeo de hoje Eu e o Rodrigo gravamos Muito, muito, muito Aprendemos a editar vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Tchau